Com certeza você já passou pela situação de ter que distribuir um circuito em um eletroduto onde já existam cabos elétricos e encontrou dificuldades, não só para distribuir os condutores, mas também a sonda passa-fio. Na dica de hoje do canal Eletricite, nós vamos falar sobre os lubrificantes de cabos e o que pode ou não ser usado. Quando o assunto é lubrificante para cabos, muitos eletricistas são resistentes ao uso desse recurso. Alguns não usam porque afirmam que a tubulação bem feita não precisa de lubrificante. Outros classificam o uso como besteira ou um luxo desnecessário. O fato é que muitas vezes podemos nos deparar com tubulações bem feitas, com bastante folga, mas com cabos já distribuídos. E a fricção de um cabo com outro pode danificar tanto os cabos já distribuídos como os novos cabos do circuito. Quando resolvem usar algum tipo de lubrificante, muitos eletricistas optam pelos mais variados tipos de produto, como detergente, óleos lubrificantes, talco, vaselina e etc. Infelizmente, não é muito comum o uso de produtos destinados especificamente para essa função. Vamos ver o que a norma descreve sobre esse assunto? Em um trecho específico à NBR 5410, deixa claro que para facilitar a enfiação dos condutores em dutos, podem ser utilizados guias de puxamento e ou talcos, parafinas ou outros lubrificantes, desde que não prejudiquem a isolação dos condutores. Vimos então que vários produtos podem ser usados, porém não podem prejudicar a isolação dos condutores. Materiais como detergentes, alguns tipos de vaselina, óleos lubrificantes, podem prejudicar a isolação e colocar em risco a instalação. No caso dos detergentes, por exemplo, fizemos um vídeo recente aqui no canal, onde mostramos a alta condutividade desse produto. Em casos assim, é melhor não inventar. Lubrificantes para cabos são fabricados especialmente para não danificar a isolação e secar rapidamente, evitando que o atrito entre os cabos seja um problema, como mostramos detalhadamente em um vídeo aqui no canal. Então é isso pessoal, essa foi a nossa dica da semana. Até a próxima!